Leituras de Junho Durante o mês de junho eu li a módica quantia de 19 livros Sim, pois, eu também estou muito surpreendida e nem sei como é que li tanto Bem, sei Na verdade, 11 destes livros foram bandas desenhadas e duas graphic novels Portanto, justifica-se? Ou se calhar não Dentro destes 19 livros, 8 deles foram e-books e 2 deles foram audiobooks Em termos de páginas li 5.592 páginas Que dá qualquer coisa como 186 páginas por dia, em média Li 16 autores e 4 autoras Em termos de nacionalidades, li 7 autores americanos, 3 autores ingleses Um francês, um sueco, uma iraniana e uma portuguesa Li 17 livros em inglês e 2 em português 9 livros de banda desenhada, 2 graphic novels, 2 clássicos, 2 livros de fantasia, um policial, um livro de ficção histórica ou romance histórico, um livro de ficção e um romance Apenas fiz, apenas fiz ou completei uma releitura E cheguei ao final do mês com 4 calhamaços lindos 4 Mas ainda comecei o 5º durante o mês Li um livro publicado em 1885, 1943, outro em 1944, 1971, 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2 livros de 2008, 4 livros de 2009, 3 de 2010, um de 2014 e por último um publicado em 2017 Em termos de estrelas, foi um mês em que as leituras foram, como quase é por hábito, muito boas e por isso mesmo dei 3 estrelas e meia a 4 livros 6 livros dei 4 estrelas, 5 livros com 4 estrelas e meia e os restantes 4 livros tiveram 5 estrelas A minha TBR inicial para o mês tinha 11 livros e apenas terminei a leitura de 5 desses livros No entanto, comecei a leitura de mais 4, mas desisti de um desses Que depois já vos direi qual é que foi O primeiro livro que eu li ou terminei de ler foi o Hipnotista, do Lars Kepler É um policial nórdico, é fantástico, lê-se muito bem A escrita desta dupla é fenomenal As personagens e o desenvolvimento que eles fazem às personagens e às histórias estão muito interessantes E os capítulos estão muito curtos, ou seja, este é um livro de já não sei quantas páginas Mas penso que tenha mais de 500 páginas, não muito mais, mas está ali no limite E tem cento e tal capítulos, portanto os capítulos são muito pequenos O que fazem com que a pessoa, à valer um capítulo, fique logo com vontade de saber o que é que o próximo vai dizer E o que é que vai acontecer no próximo Portanto eles sabem manter o leitor ali no limite e sempre a querer saber mais O que em policiais e em livros de mystery thrillers é algo que é excelente, na minha opinião Porque faz com que a pessoa que queira ler e que queira sempre saber mais e que queira continuar a ler O segundo livro que terminei foi O Senhor dos Anéis, do Tolkien Que eu não vou dizer muita coisa sobre ele, eu já tenho um vídeo já de opinião sobre este livro É um dos meus livros preferidos de sempre, nos géneros de fantasia e por isso mesmo Enough said O terceiro livro foi uma surpresa, eu não sabia se ia gostar deste livro O livro foi o Fear Unloading in Las Vegas, do Hunter S. Thompson E eu gostei imenso do livro É um livro, eu gostei especialmente da escrita e o livro é sobre duas personagens que vão para Las Vegas Com um descapotável cheio de drogas E o que é que eles vão fazer para Las Vegas? Vão para dois hotéis, portanto durante o tempo da narrativa do livro Estão em dois hotéis e passam o tempo todo a consumir drogas e álcool E obviamente que uma parte do tempo eles estão a alucinar E é muito interessante, porque como o livro é contado na primeira pessoa É muito interessante ver qual seria o estado de alucinação E qual é a reação que estas personagens têm ao mundo que as rodeia E há assim uma série de situações muito caricatas e muito engraçadas O livro é também, e as ilustrações são feitas pelo autor e são muito interessantes É um livro que me deixou vontade de ter a versão física, eu li um e-book E de finalmente investir em mais livros do autor O quarto livro que eu li foi o Principezinho Um livro muito leve em comparação com os outros que vos falei até agora O livro é do Antoine de Saint-Exupéret Se eu disser o nome mal, não me batam muito Porque o francês não é a minha praia E confesso que sim, foi a primeira vez que eu li na totalidade o Principezinho Com 28 anos achei que se calhar foi um bocadinho tarde demais Porque podia ter apreciado muito mais a história se eu tivesse lido há mais anos No entanto é uma história bonita, as ilustrações do autor são fantásticas E é um livro que eu recomendo O quinto livro que terminei foi o The Family de Mário Puzo Não é o primeiro livro que eu li do autor É muito interessante A perspetiva que o autor trouxe É um livro que fala de história sem ser maçudo É um romance Eu não sei até que ponto Qual é a linha em que separa a ficção Da veracidade histórica Mas no entanto não deixa de ser um livro interessante Eu li-o porque Beauty Geek falou e recomendou Nos Estoriquices Um dos meses dos Estoriquices que eu já não me recordo qual foi o mês Em que a personagem Ou neste caso a figura histórica Para a qual se iria ler Seria Lucrécia Borgia E por isso mesmo Este foi um dos livros que eu li Eu já tinha lido uma banda desenhada Que falava sobre os Borgia E este livro confirmou uma série de coisas Algumas coisas que eu já sabia Outras expandiu mais a história E eu acho que foi muito interessante Fica com vontade de ler mais coisas Não só sobre os Borgia Mas mais coisas de romance histórico Estejam atentos aos próximos book hauls Porque se no de junho já tenho alguns livros de ficção histórica Um dos book hauls que eu vou fazer em julho também vai ter Depois li um conto do Robert Louis Stevenson Que se chama O Lala E é um conto Supostamente de terror E que tem ali algumas nuances de vampirismo As coisas são muito... É mesmo nuance Porque não se fala Diretamente em vampiros Há apenas... Se a pessoa já souber um pouco sobre vampiros Ou reconhece Algumas coisas que poderão Querer remeter para isso Não foi um dos meus contos preferidos Também não foi muito aterrorizador Penso que poderia ter sido mais Mas se calhar se olhar para o livro E pensar de... Do seu contexto na época em que ele foi escrito Se calhar fazia sentido o livro O livro ou o conto ou a história Ser como é O sétimo livro que eu terminei de ler Foi o The Hero of Ages Do Brandon Sanderson Que é o terceiro e último livro Da trilogia Mistborn E eu tenho muita coisa a dizer Sobre este livro Aliás, sobre a trilogia E por isso mesmo eu vou Tentar nos próximos tempos Gravar um vídeo de opinião Sobre esta trilogia Porque Acho que Preciso ter um espaço Só para dedicar A esta trilogia O livro que li a seguir Foi um romance Foi o The Liar Da Nora Robert Que é um livro Que é uma mistura de romance Chiclet E um livro Que tem algum mistério The Liar Conta-nos a história De uma mulher Que casou Com um vigarista E que Só após a morte Do marido É que ela começa A descobrir O verdadeiro carácter Dele Ela consegue resolver Uma série de problemas Que tinha inicialmente Do livro E regressa A casa A família Os pais Os irmãos A família toda E vai começar A construir uma nova vida Mas Há sombras do passado Que continuam a perseguir E por isso mesmo É isso que Nós vamos Descobrir Ao longo do livro Não é um dos meus livros Favoritos da autora Não há um mau livro Mas Houve Várias coisas Ao longo da história Que penso que poderiam ter sido Ou mais desenvolvidas Ou Como é que eu considero Um livro de mistério Penso que poderiam ter sido Mais assustador Porque há alguém Que vai estar A persegui-la E Essa parte poderia ter sido Assim um bocadinho mais Mais tipo Trailer Mais suspense Mas pronto É a minha opinião O resto dos livros que li Foram livros de Banda de Tenhada E Graphic Novel O primeiro que eu li Foi o quinto volume De Sandman Um jogo de Ti Sandman é escrito Por Neil Gaiman Eu estou a gostar Desta série Depois li vários volumes De uma banda de Tenhada Escrita por Mike Minola Que é Bureau for Paranormal Research And Defense Portanto Esta banda desenhada Portanto As personagens Aparecem pela primeira vez Na série Hellboy Do mesmo autor No entanto A arte da minha parte Destes volumes São feitas por outros autores E não O Mike Minola Os volumes que eu li foram O volume 9 1956 O volume 10 The Warning O volume 11 The Black Goddess O volume 12 War on Frogs O volume 13 1947 E o volume 14 King of Fear E estes 14 volumes Terminam um ciclo Ou um capítulo Da história E irá-se iniciar Um outro capítulo No 15º volume Li também Ainda do Mike Minola Uma outra série Comecei a ler Uma outra série Que é o Abe Sapien Li o primeiro volume The Drowning O Abe Sapien É uma personagem Que aparece Nesta série Na série que eu vos falei Anteriormente E que aparece também No Hellboy É um dos sidekicks Do Hellboy Eu achava Que já tinha lido Este volume Mas afinal Descobri que não Tinha lido E o interessante Destes Vários Várias histórias E vários Volumes É que acabam Por se complementar Uns aos outros O que às vezes É difícil É a pessoa situar-se Um pouco na história Para perceber Em termos Do que é que já aconteceu Quando estou a ler O volume Por exemplo 14 do Bureau Ou se o primeiro volume Do Abe Sapien É se é antes Ou se é depois Há de alguma coisa Que às vezes Não é muito claro Mas enfim Vai-se conseguindo perceber A história Na mesma Lido também O quinto volume De Harrow County Abandoned Que é escrito Por Colin Bunn E na sua maioria Das vezes A arte É de Tyler Crook Neste volume De metade Do Primeira metade Do livro Não é ilustrado Pelo Tyler Crook E foi A parte Que eu achei O volume Que não estava Tão boa Como é normal Eu não sei Se foi da arte Se foi a própria história Dessa primeira parte Do volume Achei que faltava Ali qualquer coisa Então a segunda parte Está ao nível Que eu já estou Habituada Dos livros De Harrow County E que eu gostei Imensos Os últimos dois livros São graphic novels E são Ambos Biografias O primeiro É Persepolis Da Margin Satrapi E é um livro O livro que eu tenho E que li Tem Parte 1 e parte 2 E nós vamos acompanhar A história Da autora Quando era Criança no Irão Depois Ela vai Sai do país E vai estudar Para França E acabo Por regressar Ao país E depois Acabo Por deixar O Irão Para sempre É um livro Muito interessante Dá-nos Uma outra Perspetiva Sobre os Acontecimentos No Médio Oriente E é Muito interessante Ver a perspetiva Dela Eu gosto Imensos Da arte Da autora E Acho que É um livro Que Se gostam De biografias Que vale a pena Ler Por último Li O livro Favorito Do mês Foi um livro Que já me Foi Recomendado Se calhar Não diretamente Mas indiretamente Por Alguns vídeos No Youtube Um deles Eu penso que foi O Collins Que me Recomendou Que recomendava Este livro O livro É Fun Home A Family Tragic Comic De Alison Bettsdale E provavelmente Estou a dizer o nome Da autora De uma maneira Errada Este livro Conta-nos Uma história De vida Dela Ou seja Uma biografia Como eu já tinha dito Em que ela nos vai contar A sua infância E a sua relação Com Essencialmente Com o pai E como Algumas escolhas De vida Do pai Acabaram Por a influenciar Mesmo sem ele saber Que a estavam a influenciar Eu adorei este livro Adorei a arte Adorei a história Tornou-se um dos meus livros preferidos E é um livro Que está na minha Wishlist Para o ter Em formato físico E confesso Que era um livro Que Como eu já disse Nos vídeos Eu normalmente Uma capa De uma banda desenhada É uma das primeiras coisas Que me chama a atenção Para a banda desenhada E apesar de ter pessoas A recomendarem o livro A capa deste As várias capas Que eu já vi deste livro Não me chamavam a atenção Não me Não me diziam Ai eu tenho que ver este livro Ai eu quero saber mais Coisas sobre este livro E não Não tinha Essa vontade Para o fazer Até o dia em que Experimentei a ler E pensei assim Bem vou começar a ler Umas páginas Se gostar gosto Se não gostar Paciência E gostei E foi uma excelente leitura E de todos os livros Que eu li Talvez seja O único Que possa inserir No projeto LGBT Da Sara Cristina Que decorreu durante o mês De junho Eu vou deixar os vídeos Eu vou deixar o link Para o canal dela E para os vídeos Que ela andou a fazer Durante este mês Que valem mesmo A pena ver E este foi o único livro Que eu acho que Se adequa Ao tema E não vos vou contar Muito mais Porque eu acho Que isso também Poderá ou não Estragar a história E vocês? Como foram as vossas leituras Durante o mês de junho? Já leram algum destes livros? Ficaram curiosos com algum? Digam-me nos comentários E até ao próximo vídeo Tchau 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 E aí